Em São Queros, um caminhão carregado com produtos de limpeza capotou na rodovia Washington Luiz após ser fechado por uma outra carreta. O veículo cruzou o canteiro central e só parou quando chegou no acostamento do outro lado da rodovia. Parte da carga ficou espalhada. O motorista foi socorrido com ferimentos leves para a Santa Casa da cidade.